Dentro do BNDES, como é que está a elaboração do Plano Nacional da Internet das Coisas? Bom, antes de mais nada, o BNDES participa ativamente da Câmara de Internet das Coisas, que é uma Câmara constituída e gerida pelo MCTIC. A gente é membro participante da discussão do todo do Plano de Internet das Coisas, do Plano Nacional. Como subsídio ao Plano Nacional da Internet das Coisas, o BNDES e o MCTIC firmaram um acordo de cooperação e estão desenvolvendo um estudo que busca propor um plano de ação para a Internet das Coisas no Brasil. Esse estudo foi contratado através de edital público e o consórcio vendecedor foi um consórcio feito entre a Maquense e o CPQD e o Pereira Neto Advogados. E esse estudo, ele vai até setembro de 2017, a gente está exatamente no meio do estudo nesse momento e o objetivo principal é propor iniciativas que vão ser tratadas, seja no Plano Nacional da Internet das Coisas, seja para o Brasil tratar, para o BNDES tratar, para as empresas nacionais tratarem. Então, a intenção do estudo é ser um grande planejamento estratégico nacional. Esse estudo está sendo feito de uma forma democrática, é o estudo mais democrático que o banco já fez na história, com grande participação, seja pela Internet, seja através de diversos eventos e de pesquisas públicas, consultas públicas que estão sendo feitas através do nosso site. Só a primeira consulta pública teve 2.500 contribuições que a gente fez. Nesse trabalho, você aqui na sua apresentação, você fez uma metáfora, que você falou que é como regir uma sinfonia complexa e que precisa estar à frente. Você acha, como é que é isso exatamente? Quer dizer, o que você está sentindo desse trabalho todo, dessas colaborações todas da sociedade, da participação do Estado, da participação da iniciativa privada? O Brasil tem condições de ser um player de internet das coisas? Sim, eu acho que o BNDES, nesse ponto, tem um papel essencial, crucial e muito adequado para isso, para ser o maestro dessa grande orquestra. Porque, ao mesmo tempo que a gente é um instrumento de Estado, então, está interessado no desenvolvimento da economia brasileira, então, a gente tem um relacionamento com o governo federal, com os governos estaduais, com os governos municipais, com os municípios, a gente também lida no dia a dia e entende a realidade das empresas, seja das empresas brasileiras, seja das empresas estrangeiras que estão presentes no Brasil. Então, essa posição do BNDES de orquestrador, de maestro, eu acho que ela é perfeita para a gente construir um plano que faça sentido para o Brasil inteiro, que seja, ele é complexo, ele precisa de, dá muito trabalho, mas eu acho que a gente tem um conhecimento e uma posição perfeita para fazer isso. Você colocou também que não precisa esperar o plano nacional de internet das coisas, porque já há linhas disponíveis para quem quer investir em internet das coisas. Como acessar essas linhas? O que tem de fato? Pequenas empresas podem ter acesso a essas linhas? Bom, a primeira coisa que se precisa fazer é, quando você quer fazer um investimento, seja ele, internet das coisas, seja qualquer outro investimento, é importante o empresário planejar. Os pequenos empresários, eles precisam olhar, dizer assim, para que eu vou usar esse recurso? O que eu vou fazer com ele? Quanto que isso vai me render um pouco mais à frente? A partir dessa maturidade, o que eu vou fazer com esse dinheiro? E qual é a condição que eu tenho de tomar esse dinheiro? Então, eu consigo pegar crédito para fazer esse projeto que eu quero fazer? Ou não, eu preciso arrumar um outro sócio que invista junto comigo, mas que eu não precise pagar de volta nesse momento? Então, esse tipo de análise o pequeno empresário ou o grande empresário precisa fazer, e a partir daí ele consegue olhar com um instrumento adequado para ele utilizar. O BNDES tem instrumentos adequados, desde pequena empresa, como o Cartão BNDES, que financia uma série de produtos e serviços, até para operações muito grandes, para empresas mais maduras.